Gato no futebol não é um elogio à beleza de um jogador, e sim uma acusação gravíssima de algo que é completamente proibido dentro de campo. Imagine só você quantos contratos não são assinados com jovens pelos destaques que ele tem dentro da categoria de base, coisa que eles conseguiram brilhar dentro dos juniores, mas que no futebol profissional pouco conseguiram entregar. Afinal, nas categorias de base, um ou dois anos a mais que outros meninos fazem total diferença para um atleta. Ter mais força e velocidade que os seus concorrentes na busca por uma vaga no time principal por um contrato profissional é algo que seduziu muitos jogadores e, claro, empresários a alterarem certidões de nascimento dos atletas para conseguir que eles jogassem com uma categoria errada e, assim, tivessem o destaque esperado para ir para o time de cima. O problema não está no atleta que não dá certo. Aquele atleta que assina um bom contrato, joga bem na base e depois fracassa no profissional caindo no esquecimento é o cenário perfeito para aquele que pensa em enganar os outros. Mas o atleta que tem talento, esse é um problema demais para esses espertalhões. Já que, tendo talento, ele se destaca também entre os profissionais. E, com isso, viram matérias, abrem perguntas e, é claro, uma hora ou outra, a verdade acaba aparecendo. Foi o que aconteceu com o Sandro Hiroshi, que enganou todo mundo. Chegou, inclusive, à seleção brasileira. E, com tanto destaque, o atleta acabou, então, se tornando um dos casos mais polêmicos da história do futebol brasileiro, que acabou cobrando um preço alto do jogador e do São Paulo. E o jogador quase foi parar na prisão. Mas você sabe o que foi que aconteceu e como foi que descobriram esse esquema? Sabe o que aconteceu com o Sandro Hiroshi? Fica tranquilo, que eu vou te contar. Mas antes, eu quero te lembrar que esse mês aqui é um mês para você que está inscrito no canal. É um mês de agradecimento. E por isso que a gente vai sortear uma camisa oficial do seu clube de coração. E para você participar, é muito simples. É só deixar um comentário aqui nesse vídeo. Todo mundo que está inscrito no canal e deixar um comentário, já está concorrendo a essa camisa oficial do seu clube de coração. Que é uma forma da gente agradecer por você sempre estar apoiando o nosso trabalho. Então, comenta aqui e já participa, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado. E eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado. E ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. 4 de agosto de 1999. O São Paulo enfrentava o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro em um jogo que o Tricolor aplicou uma goleada, a maior da história sobre o Alvinegro Carioca. 6x1. A torcida Tricolor foi a loucura. Os mais velhos ainda lembravam do vexame da década de 40, quando o Botafogo enfiou 8x1 no Tricolor e aquela derrota levava o time do Morumbi a forra contra os adversários. Era a vingança. O que ninguém contava naquela noite é que aquele resultado daquela partida não valia nada. Seria anulado e o São Paulo perderia os pontos, assim como também perdeu do jogo contra o Internacional de Porto Alegre no empate. Isso porque aqueles jogos foram anulados, totalmente por culpa da situação irregular de um jogador em especial, craque de bola, que anos antes havia cometido um grande erro na carreira e que quase o levou para a prisão. Sandro Hiroshi Parrião Oi, mais conhecido apenas como Sandro Hiroshi, nasceu em Araguaiana em 19 de novembro de 1979. O Sandro começou sua carreira no Tocantinópolis em 1998 e depois de uma passagem pelo Rio Branco, o jogador foi contratado pelo Tricolor do Morumbi. O Sandro gera destaque desde as categorias de base e inclusive chegou à seleção brasileira disputando o Sul-Americano Sub-17. E o São Paulo apostava que o jogador poderia realmente ser um nome que marcaria a época no Tricolor. A torcida estava carente e chateada com a saída do Dodô e todos acreditavam que o Hiroshi poderia ser o cara para ocupar a vaga do craque. Ao lado do atacante França, o Hiroshi não decepcionou a torcida, fez gols importantes, se destacou e entregou tudo o que esperavam dele. O Sandro estava vivendo o sonho e era questão de tempo para ele chegar também na seleção brasileira principal. Dentro de campo, ele estava entregando tudo. O que ninguém contava é que o Sandro tentou enganar todo mundo, cara. O jogador, que como eu disse a vocês, nasceu em 1979, tinha adulterado um documento em 1994 para poder participar de uma competição nas categorias de base, Dente de Leite. E no documento, a data do seu nascimento marcava 1980, um ano mais novo. Tentou ganhar uma vantagem, ganhar favorecimento diante de outros atletas. Um erro que, sinceramente, nem deve ter sido ideia diretamente do Sandro Hiroshi, que era muito novo ainda. Isso tem muito mais cara de um aconselhamento de pessoas que estão por trás do futebol, tratando o esporte apenas como um balcão de negócios. Se o Sandro não tivesse estourado e chegado ao São Paulo, talvez isso nunca fosse descoberto. A forma como se deu a descoberta é que chama muita atenção. Tudo só veio à tona quando o Tocantinópolis passou a cobrar na justiça parte dos direitos como cubo formador que tinha ainda a receber por Sandro Hiroshi ter feito as categorias de base no time. E a negociação com o Rio Branco para que ele repassasse esses valores estava embarreirada. O que acontece é que, diante dessa cobrança na justiça, alguns documentos vieram à tona e a irregularidade foi encontrada. Um documento que, na época, era de cinco anos atrás e, meu amigo, causou um grande alvoroço. E não foi só para o Sandro Hiroshi, não. Deu merda para todo mundo. O São Paulo perdeu pontos no campeonato. O Gama, enfim, quase foi rebaixado por isso e, no ano seguinte, jogou a Série A e ninguém caiu, nem ele, nem o Botafogo. Pois é, meus amigos, e a coisa ainda ficou pior ainda. A CBF foi proibida de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000. Foi organizada a Copa João Avelanche. E o Sandro Hiroshi, é claro que ele também levaria o dele. Pegou um gancho de 180 dias e punição pelo que aconteceu. Só voltou a jogar em meados dos anos 2000, mas nunca mais foi o mesmo jogador. Outros jogadores da época, inclusive com passagens pelo São Paulo e a base do Tricolor, também tiveram problema com suas documentações. Talvez outro caso mais famoso seja o do Emerson Sheik, que, na verdade, se chama Márcio, e também alterou os documentos para entrar na base do Tricolor. Quando o jogador é jovem, na categoria de base, como eu disse, um ou dois anos, dão total vantagem sobre os outros meninos. O garoto se destaca, vai ganhando oportunidades no time de cima e, com isso, tem maiores chances de assinar um contrato profissional ou até ser negociado com uma equipe do exterior. Quando o jogador acaba caindo no insucesso, não se destaca tanto, tá tudo bem. O problema é quando ele é um jogador famoso, como o Sandro Hiroshi e também o Emerson Sheik. Aí, meu amigo, com todo mundo em cima, é claro que uma hora a merda aparece. Era um problema muito comum no Brasil nos anos 90 e início dos anos 2000. E, claro, antes disso também deve ter acontecido. E isso é uma grande sacanagem, já que torna a competição injusta e prejudica aqueles que estão fazendo tudo certo. O Sandro ainda jogou pelo Flamengo, pelo Guarani e outros clubes do exterior. Ele encerrou sua carreira como jogador, jogando pelo Rio Branco de Americana em 2013. Em 2011, o Sandro, que não é muito de se expor, deu uma entrevista ao Globo Esporte e disse que até hoje ele é marcado pelo episódio que gera grandes constrangimentos. E que, claro, ele fez tudo isso pelo sonho de se tornar jogador profissional. Mas ele sabe que errou e classifica isso como um erro do passado pelo qual pagou na justiça desportiva, cumprindo a sua suspensão e que respondeu por falsidade ideológica na justiça comum, mas que agora não deve mais nada à justiça ou à sociedade. Durante a sua suspensão, o Sandro conta que o São Paulo deu total apoio para o jogador, apoio psicológico e também continuou pagando seus salários. Apesar de ter encerrado a sua carreira no futebol profissional, o Sandro não se afastou do mundo dos esportes. Ele começou a participar de competições de trap americano, uma modalidade de tiro que não faz parte dos Jogos Olímpicos. Em 2013, aos 34 anos, 34 mesmo, ele conquistou a segunda colocação na categoria Senior C, que corresponde a uma quarta divisão. Além disso, o ex-jogador está envolvido na administração de uma loja de calçadas, junto com a sua esposa, que fica em Americana, no interior de São Paulo. Olha, é claro que o caso não é imperdoável, não quer dizer que o Sandro cometeu o crime mais terrível do mundo, mas é uma grande sacanagem, visto que com certeza ele tirou o espaço de outro jogador, enfim, que estava fazendo tudo certinho. Mas sabe o que me quebra a cabeça de verdade? É que o Sandro era bom de bola demais, não precisaria de jeito nenhum adulterar a sua idade. Foi tudo porque ele queria participar daquela competição específica. E aí, meu amigo, é claro que uma hora a conta chega, né? Mas e você, sabia dessa história? Sabia o que tinha acontecido com o Sandro Hiroshi? Chegou a ver ele jogando? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E cara, você viu o que aconteceu com esse jogador aqui do São Paulo? É, a coisa é complicada também. Clica aqui que eu te explico melhor. Tchau, tchau.